E a gente tá de volta agora pra falar de um problema que está se tornando muito comum aqui na região, viu? Mesmo com a lei estadual que determina leilões a cada 90 dias, os pátios de veículos em muitas cidades continuam superlotados. É o que você vai ver agora na reportagem. Pela situação do pátio já dá pra ver que tá difícil achar espaço por aqui. E segundo a dona do lugar, o problema pra arrumar uma brechinha nesse mundo de veículos tem um motivo. A falta de leilões em Arasatuba. Não teve leilão durante muito tempo. Mais de 5 anos a gente sem leilão. E do ano passado pra cá que nós tivemos alguns. Tem carro, moto, mas é tanto automóvel que eles chegam a serem empilhados. E a maioria das apreensões é sempre a mesma. São falta de licenciamento, pneu careca, alguma irregularidade nessa parte de documentação. Esse tipo de apreensão por documentação é de responsabilidade do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. Que aliás, também é responsável pela realização de leilões. Hoje os leilões estão sendo feitos todos online. É preciso estar se cadastrando no site do leiloeiro e acompanhar a data do leilão pra estar dando seu lance. Até mesmo uma nova lei estadual do DETRAN que estabelece a realização de leilões a cada 90 dias, não está sendo suficiente pra dar conta da quantidade de veículos apreendidos. O DETRAN garante que realiza leilões periodicamente, como determina a legislação. E que desde dezembro do ano passado promoveu cinco leilões na região. Três em Aracatuba e dois em Birigui. E que até o final do ano serão mais dois. Um em cada cidade. O dono desse pátio em Birigui não confirma a afirmação. Você se lembra quando foi o último leilão que aconteceu aqui? Dezembro foi o último leilão. Aí sobrou alguns veículos e fizeram o restinho em março. Daí pra cá não fez mais nada. A Demir tem três pátios, todos na mesma situação, super lotados. Esse aqui é só de motos. Se ele dependesse só do dinheiro dos leilões pra sobreviver... Se for depender só do pátio pra sobreviver, eu tava morto já. A Secretaria de Segurança Pública informou que a administração dos pátios não é de sua responsabilidade. E destacou que não é possível estabelecer um tempo médio pra permanência do veículo no local, porque isso depende da tramitação de cada caso. Nos casos de apreensão, por exemplo, a liberação ocorre assim que o procedimento é finalizado. Já em situações em que o veículo é apreendido pra investigação, cabe então à Justiça a decisão de quando ele será removido do pátio. Já o Tribunal de Justiça de São Paulo explicou por meio de uma nota que não há nenhuma parceria ou iniciativa do Poder Judiciário em relação aos veículos apreendidos em processos judiciais e que os juízes ficam presos ao sistema processual que é lento. O TJ ainda esclareceu que somente no final do processo é que o bem apreendido será então liberado ou leiloado.